E salve máfia, belezinha aqui é o Victor, parada é a seguinte, Bloodborne, a gente vai fazer a sériezinha dele, tá, Bloodborne no PC, jogando no emulador ShedPS4, ok? Eu fiz uma live, né, que antecede esse vídeo aqui, que vai ser da série, na live eu tive alguns problemas, muitos crashes, bugs visuais e por aí vai, porque é um emulador e existem diversas configurações e diversas builds, tá? Porém, depois de terminar a live, eu consegui, tá, ir até zerar, né, naquele save mesmo, naquela build que estava ruim, e eu peguei essa outra build aqui com o Sadrach, tá, nosso inscrito, brother, tá sempre nas lives aí E mano, o negócio aqui tá rodando perfeito, tá, então eu acredito que a gente vai até zerar aqui perfeitamente, ok? Bom, é isso, a gente vai dar novo jogo aqui, tá, eu deletei todos os saves que tinha, eu coloquei também pra vocês verem ali, a quantidade de RAM, tá, que tá usando, que é uma coisa importante, porque nesse emulador ele vai aumentando a RAM E é nesse momento que costuma dar crash, eu reparei que mais ou menos chega a 20GB ali, ganhando 20GB de RAM, ele dá um crash Mas mano, a build tá muito melhor, ok? Então eu vou chamar essa série aqui de Bloodborne 60, né, eu não vou usar a Lossless Scaling pra aumentar ainda mais FPS, acho que não tem necessidade Acho que a coisa que a gente que era fã do Blood, que mais queria aí, era o 60 FPS, e isso a gente tem agora, ok? Vamos lá, novo jogo, vamos pegar, vou colocar o nome do Sadrach, homenagem pra ele, que ajudou demais aí, mandou os links e tudo mais Essa build aqui, é conhecida pelo pessoal que tá jogando Blood no PC, que é a build do Diego Lix, tá? Ela é uma build focada em Blood, ela ignora os outros jogos, entendeu? Ela foca em que o Blood rode perfeitamente, ok? Sadrach, tá lá Sadrach É isso, é, eu vou pegar o personagem aqui, passado violento, profissional, aqui eles mudam os nomes aqui, né? É o passado violento mesmo, vamos lá E pode terminar, mano Vou deixar na tela e aparecendo também o que eu estou usando ali nos pets, tá? Mas é só o pet de 2K, 2K e meio, né? Só isso Então tá aí, 60, tá? Começando ali então, com 14GB de RAM Tem um pet que teve que instalar também, que é do Intel, tá? Porque o I9, 13900, ele costuma, né? Os I9, tipo, acho que é 11, 12, 13 Eles costumam ter crash também, entendeu? Por conta deles, né? Mas daí tem um pet pra isso Também que corrige, eu instalei ele Aqueles bugs de ficar rosa, né? O personagem rosa ou tudo preto É... Eles aqui, eles ainda acontecem nessa build, pelo que eu tô vendo Mas eles, é bem reduzido, tá? A probabilidade de acontecer é bem menor Vamos lá O psorame aqui nem precisa matar, né? Mata se quiser Só tem uma coisa desses 60 FPS Que às vezes você vai perceber Que os inimigos conseguem fazer, tipo, os golpes Não é só os 60 FPS Eles fazem os golpes deles mais rápidos, saca? Ó lá, ó Mas isso aqui você nem precisa matar, entendeu? Bom que é vídeo aqui Eu consigo explicar um pouquinho melhor as coisas Do que numa live, né, mano? Na live você tá mais focado em responder o chat e tal Então eu consigo passar um pouco mais Do que eu sei sobre o jogo, né? E pra quem não conhece aqui o canal ainda É, eu comecei praticamente esse canal com o Blood, mano É das minhas primeiras lives Eu jogando Bloodborne, saca? Amém! Nossa! Cara, fica bonito o jogo, né mano? Eu tô jogando... Ah, eu já falei, né? Mas eu tô jogando o jogo em 2K, tá? E não no 4K, porque... Pelo que eu tava lendo lá, o 4K ele é muito mais suscetível a bug e muito mais crash, entendeu? Mas assim, 2K já é muito acima do play, né mano? É mais do que PS5 Pro. Deixa quieto, não precisa matar esse cara não. Vou pegar o Molotov aqui. Matar no soco é muito chato. Uma coisa que eu reparei também, tá? Aqui nessa versão, é que alguns inimigos eles te dão multi-hit, tá? O que é o multi-hit? Tipo, ele dá um golpe e o golpe dele vale por 2, mano. Repare isso pra você ver. Tipo, aquelas arenas perto da room, na live que eu tava lá, ela bate, tá, tá, tá. Tipo, dá uma travadinha assim. Ela dá 2 hits em você em vez de 1, ó. Mas é tudo questão da gente ir conhecendo aqui, pegando o esquema, né? Você vai notar aqui alguns nomes de alguns itens, algumas coisas diferentes, porque essa versão do jogo aqui é europeia, tá? É a versão jogo do ano. É isso aqui, não tem nada pra fazer não. Vou colocar o Putelo aqui, pra mim é a melhor arma do jogo, tá? Até por várias questões, o DPS dela lá no final, gemas que você pode colocar e por aí vai. Vamos voltar pra lá. Centro de Yarna. Vai no respeito total, mano, que os caras são rápidos. Você tá 60 FPS pra você, é 60 FPS pra eles, mano. E aí? V Edwards? Vs? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Abre esse atalho nunca se sabe como eu falei que é por melhor que seja a build o jogo pode crachar ainda entendeu a gente tem que ter todos os atalhos possíveis não E aí E aí E aí Esse cara aqui às vezes vale a pena matar porque ele às vezes ele dropa uma gema tá Acho que é uma probabilidade tipo de uns 30% ele dropar uma gema aqui mano Vamos mano Arrancar nada fi Sei que é uma coisa simples mano mas o pessoal muito muito me pergunta disso sabe Sempre quando você tá com a mira travada e você dá tipo um parro no cara né que você dá o tiro nele Se você dá o pulo pra frente spamando a R1 você já acerta o visceral nele né Mistura de sangue na usem abundo né É o coquetel de sangue pungente Acho que na usem abundo é que tipo está apodrecido não é Acho que é isso mano Diferente tradução Vamos seguir aqui Aqui Ó tá tudo perfeito né nessa build aqui olha o fogo mano Que não tinha naquela que eu tava jogando Peguei mais um coquetel molotov Tá morto Aí aqui tem uma pedra né De upgrade cuidado com esse cara que ele tá sempre na espreita Tá morto Fragmenta a pedra de sangue Ô louco Mantenha a distância R1 L1 afasta R1 L1 L1 Afasta Pula Enfrenta aquele cara da pistola ali Agora que sempre vem o cachorro, tá? Deu um bugzinho no cara aqui Mas você viu que tá bem mais raro, né? Tranquilo, tá tranquilo R1 quebra postura, toma Mais um L1 Pra vocês verem como muda a percepção De um jogo com o passar do tempo Eu lembro quando saiu o Blood No comecinho, mano Acho que eu nem tinha feito vídeo dele, ele ia começar a jogar Aí eu vi um vídeo do cara que falava assim Matei todos os inimigos da fogueira No início do Blood Tipo, mano, um bagulho normal Tá ligado, mas a percepção que você tinha Lá no começo é outra, né? E detalhe ainda Que os caras comentaram nesse vídeo Que eu lembro, que o cara tava com a lâmina sagrada do Ludwig Ele voltou aqui e matou os caras com ela Aí os caras falavam Quero ver você fazer isso com o cutelo, com o bastão Machadinho lá do começo Tipo, normal, mano São inimigos simples do jogo, saca? Mais um fragmento de pedra de sangue Frasco de sangue Aqui é um atalho, se quiser Mas vamos por aqui primeiro Aqui é um item de platina Pra você que é platina e a tocha, né? Ficar com mais bala Aproveita Já coloca a tocha aqui De óleo Pône de óleo Eu não costumo usar muito não, tá? Mas ela ajuda, né? Quando você joga molotov O cara tá com óleo E dá mais dano Vou deixar aqui Memória chegando a 15 GB, hein? Isso que é o problema, entendeu? O cara vai jogar isso aqui Com um PC que tem 16 GB de RAM Pronto, já crashou a sua turma do campeonato, né? Esse cachorro dá tiro aqui Ele tá rápido pra caramba Dá tiro pra derrubar e mata, mano Bala de mercúrio Mais seis frascos de sangue Mantenha a vida cheia Vai ter os lobisomem que com os bichos tão rápido, hein, mano? Tenta se afastar ao máximo Pra que o outro não perceba a luta Boa Já aproveita, já corre R1, L1 E ele percebeu ainda Pra ajudar o cara, hein, mano? Esse pulinho É o forte Visceral Tá vivo ainda, mano Grasco de sangue Tem uma probabilidade De eles darem a pedra Pra gente chupar a arma também, tá? Daqui Vem aqui Vem aqui Mata esse cara Casco de sangue Cai aqui só pra pegar esse orvalho Que pode abrir esse atalho aqui se quiser, ó Vai ter dois ogros aqui Cuidado 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 que ele tá batendo pra valer, mano Ele não para não Ele acertou um, mano Ele vem igual louco Ele acertou um Ele tá mais rápido, tá ligado? Porque não é só a questão Do 60 FPS Ele bate igual um maluco, entendeu? Mas tá ótimo É só a gente correr ali agora, né? Vamos lá Só correr naquela parte Que ele vai pegar os erros Deixa eu ir aqui, ó Caminhozinho aqui Se você não conhece Tá, vambora Tem um atalhozinho aqui Tá por aqui Aqui é o ogro que matou a gente Pronto, rapidinho Caraca, mano O tiro não saiu Ô câmera Caraca, mano É que às vezes é o comportamento, né? O comportamento deles é tipo 2x, saca? Então tipo O seu time pra fazer o negócio É bem menor, mano Matou ele Recuperou os 3 mil A gente tem 2 fragmentos da pedra de sangue Tem mais um aqui na frente Pra fazer um upgrade da arma Bom, fragmento aqui Comecinho Dá pra fazer o upgrade da arma Vale a pena, tá? Vamos lá Fazer o primeiro upgrade, ó Só não dá pra falar com a menina Porque a gente não tem nenhum discernimento, né? A boneca Então os caras que acompanham a minha série antiga Fala Ah, mas ela não acordou pra mim Não, você tem que ter um discernimento Se tiver um, ela acorda Pronto Agora 5 pedras Ó, mas essa build até na RAM Ela tá menor ali Porque ontem na live Eu tava vendo, né? Eu não tava com o negócio na tela Mas eu tava monitorando ali no Gerenciador de tarefas Tava já indo pra 18 Pra 20 Rapidinho, mano Aqui Vem aqui Coloca a tocha Cadê o cara? Você tá morto Sobe aqui Vai ter dois malucos aqui Ah, ele já vem doidinho Dinho Onze A gente tem mais Mãe Eu MORE Excelente A gente tem mais Até a próxima Livre O que é A gente tem mais Tela Tela Ai E Eu Algo Eu Obrigado Será que arrancou só metade dele? Beleza, 4 golpe matou Cuidado, cuidado com isso Porque ele bate, mano, sem parar, entendeu? Aí você não tem o frame de invencibilidade, né? Tem uma pedrinha pra ajudar, mano Daqui eu vou voltar aqui nessa parte aqui agora Por esse canto aqui, ó Hum, crashou Vamos ver Não, não crashou Ele deu a queda de FPS Porque foi pra 18 GB de RAM na hora Tá vendo lá? Pera Acho que ele vai estabilizar Voltou Voltou pra 50 É, ele foi pra 18 GB do nada Não Deixou 50 ali, tá bom Vamos seguir aqui Mas 18 GB de RAM É descomunal, hein? Fragmento de pedra de sangue Fragmento de pedra de sangue Tá bom Tá caindo lá agora 17 Tá bom Loco Cara, como é que você pulou? Você nem tava correndo, velho Que que é isso? Olha lá Ele tá pulando sozinho pra frente, mano Que negócio que é esse, velho Ele tá pulando Como assim? Ele tá entendendo que eu estou correndo, mano Ou se ele tivesse num pulo constante, entendeu? Tipo, ele tivesse correndo constantemente Agora tá certo Pulei Toma aí, mano Pô, e nem pra dar um fragmento da pedra de sangue, mano Ele sempre dropa esse aqui Esse aqui é mais fortinho Esse tem a lança, né? Toma uma, duas Fragmento de pedra de sangue A gente precisa de mais quantos? Mais dois Mais dois Já faz mais um upgrade, mano Então, vamos lá O que é isso? O que é isso? Beleza, matamos ratinho e vamos subir essa escada aqui. Espera aí. Aqui já foi. Ok. 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 Vamos matar essa aqui de volta. Vale a pena. Não, filho da mãe. Ah, fodeu. Fodeu. Matou um, já fica mais suave. Ok. 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 10ム 레x Standard. Ok. 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 E não percebe se andar assim. Olha, o jogo não crashou nenhuma vez, hein? Nenhuma vez ainda, mano. Deu aquele lagzinho de cair o FPS ali e tal. Parece que a memória chegou a 18, mas não crashou não, mano. Ele aguentou. Isso aqui muito nos interessa. Fragmento de pedra de sangue. Fragmento de pedra de sangue. Fragmento de pedra de sangue. Pode usar. Marca de caçador arrojado. A gente voltar pra lâmpada e vamos no sonho do caçador. Ó, cara. O load é muito mais rápido, mano. Porque geralmente aparece três itens ali. Apareceu um só e ele já veio pra cá, mano. Sino do antigo caçador. Você chama os NPC, né? Pra te ajudar lá. Tal, tem algumas fases específicas. Fortificar a arma com o Telu Cerrado nível 2. Reparar não precisa porque você já melhorou. É isso. Aqui é só isso. Vamos colocar aqui Vitalidade Ó, a vitalidade tá 12 Colocar 14, 1 de estamina E o resto em força É, é isso Pode voltar aqui, centro de ar Aí daqui, deixa eu ver Pra ele já compensa já subir aqui e já matar um boss ali Viu, a fera que eu vou cá Porque é... Ela libera, né, a venda infinita Da marca do caçador arrojado, tá? É, qual que tem o maior top? Tá ali no esquema Ah, como assim, cara? Isso que é foda É o time, tá ligado, mano? Você tem que... Como é que fala? Se readaptar, né, mano? Ó, foi perfeito meu time Só que, tipo assim, ele consegue acertar ainda Pasquinha de sangue Tem um esqueminha de você jogar o Molotov na cabeça da fera Quando ela vem ali Se ela cair, você segura o golpe forte Ele vai dar uma pancada na cabeça dela No momento que ele tá dando uma pancada Você aperta R1, mano É um dano descomunal, tá? Vamos ver se a gente faz aqui, ó Toma, acho que vai dar certinho, hein Joga uma urna de óleo também, se quiser Nossa, era pra ter caído já há muito tempo, hein O comportamento tá diferente, viu? Geralmente com a 63 na cabeça dela já cai no ato É mais ou menos isso, mas com o Molotov, né? E aqui não é fera clerical É monstro clérigo Tá morto Emblema de caçador da espada Lá no clássico é a espada radiante, né? Espada de mercúrio Ó, não vou nem descansar aqui Vamos direto Só... Eu acendi, né? Da grande ponte, acendi Ok Não precisa. O carinha aqui ainda. Não, já matei ele. Matar os ogos de novo. Pegar uns frasquinhos. Esse aqui é 100% drop de frasco e moeda, né? É, até que tá tendo que atirar um pouquinho antes, mano. Frasco de sangue. Agora. Olha. Oof. 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 Da espingarda Tem outro lobisomem que vem doido ali Cuidado hein Esse aí ele é triste Vamos lá E aí Pert Marcela E aí Vá Só para que vamos lá falar com a filha do Padre Jasmine O que é isso? Aí vai ter uns corvos aqui à direita Que eles também tem mais um conhecimento de louco, né? Que é outra oportunidade de você já acordar a boneca do sonho do caçador Se você não matou a fera ali, né? Aqui, ó Conhecimento de louco Antídoto Seixo Seixo Encontre a mãe da rapariga Caralho Cara, essa caixinha de música Ela faz o Padre Gascogne Ficar meio tontão, saca? Só que é... Eu não costumo usar Nunca quando eu jogo no play uso Mas acho que aqui vou usar, viu? Porque o bicho vem louco, mano Tá de brincadeira a velocidade que ele vem te atacar, saca? Vou subir aqui também Nunca pego esse atalho Mas vou pegar Esse elevador que ele dá direto naqueles dois ogros que tá perto daquela fogueira, né? Fogueira, ó Aquela lâmpada inicial, ó Aqui vai vir a bolona Ah, se eles vão jogar um negócio ou não vão, mano Masa é esse? Mais marcas de caçador arrojado Cinco no total Mano, já vamos com cinco balas na reserva Vamos lá O Padre Gascogne Nessa cena ficou a 60 fps, né? Tem umas que não fica nem a palma Vamos lá Vamos lá Ah, o que é aquele cheiro? Ah, o que é aquele cheiro? O que é aquele cheiro? Ah, o que é aquele cheiro? Ah, o que é aquele que eu soube? O que é aquele cheiro? O que é aquele cheiro? Isso é um aluno que está Vai filho Ah foi de boa até É porque ontem eu cheguei sem nada Que bicho rapidão mano Aí foi tenso Acabei morrendo uma vez pra ele Aí aqui já tá o broche Broche com joia vermelha Pra você entregar pra filha dele Vai saber que ele matou a mãe Mas não afeta em nada Pra quem quer platinar pode ou não entregar pra ela Não faz diferença nenhuma Você pode usar aqui também a joia Pode usar pra você fazer uma geminha pra você Joia de sangue vermelha Ah E aí E aí E aí Per 보ca que a ferramenta de pedra de sangue Que é a ferramenta de gemas da oficina Para você colocar na sua arma Tira a caixa de música daqui E chegamos no distrito da catedral Tira a caixa de música Aqui ó, já tem um item de platina Também tá, eu não sei se a gente consegue Levar esse bagulho do PC aqui até a Platina tá, eu não fiz Tem gente que já platinou aí pelo visto, mas eu não sei Como é que tá a build aqui, entendeu Se eu vou conseguir levar até esse ponto, mas vou tentar Levar até a platina tá, aí pegou aquele item Ali, é um dos itens de platina Que é o escudo né Aqui conhecimento de louco Trocou nada Show de bola Que é isso Esse aqui também O boss linear da história Nesse momento é a Vigário Amélia Mas o ideal de matar É a Fera Sedenta Que vai habilitar mais coisas Entendeu Por exemplo, você tá jogando no play Acesso a cálices Vai habilitar o elevador Ali Que tá dentro da catedral E tudo mais Aqui outro set de caçador Também é interessante Muito cuidado com esse cidadão Que tá aqui na frente Ele é muito forte Tá Pega aqui mais Plagnia de pedra de sangue A gente tem quantos no total? Três Foda Você tá no meio do golpe Precisa esquivar Meu irmão Poucas Tem sempre um pinguim de estamina Entendeu? Show Caiu Mais frasco de sangue Aqui esse local Eu acho que no meu guia No meu detonado 100% lá De platina Primeira vez que eu fiz Eu nem fui nessa parte Porque não precisa, né? Tem o binóculo ali E tem mais uma gema Ali na frente E tem mais uma gema E tem mais uma gema E tem mais uma gema PEDRA DE SANGUE PEDRA DE SANGUE PEDRA DE SANGUE E MAIS 5 NÃO PRECISA MATAR ESSE CARA AQUI A CHANCE DE MORTE É MEIO ALTO AQUI NO COMEÇO É O SEGUINTE DESCE AQUI Cara, essa porta Aqui quando lançou o jogo Ela era um mistério, mistério Mas tipo assim, ela foi tipo Descartada do jogo, mas aparentemente Ela ia dar uma saída do lado Da Fera Clerical Porém tipo A geografia do local que não faz muito sentido Pra sair lá né, mas eles diziam isso É isso Aqui é isso Vamos voltar no sonho do caçador É isso É isso É o sonho do caçador 3 Depois agora preciso dos fragmentos duplos De pedra de sangue Que é o fragmento gêmeo que a gente já conhece Mistola de caçador Mais um Fortificado com pedras de sangue Essa aqui Mais 2% Potencial de recuperação Mais 1.8 E essa aqui Mais ataque físico E PV Recuperação contínua de PV 1 Tá Coisa mínima né E essa aqui Mais 2% Não tem nada pra colocar É isso É isso Vou desatar tudo isso aqui Aí vai ficar aquele símbolozinho que tá restaurando sua vida Mas é muito mínimo tá Você nem percebe praticamente Ponte de habilidade Isso Só o level 22 Botelinho 3 Bairro da Catedral A gente pode ir lá também salvar os NPC Tem aquela velhinha pra salvar se quiser Vamos fazer né mano Ficar bonitinho Vamos de centro de Yarna aqui então de volta Outro Tinha um ativo Você deve ter Assim Eu não Mas Eu estou disposto A primeira Qualquer coisa que você quer Esse cara aqui tem uma quest com ele também depois tá Você pode pegar rosmarinos com ele Mas pode comprar também Independente Tá Só que tem uma runa bem importante que a gente pega com ele Rapidinho aqui O que é isso? 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 É interessante. Tá ligado? Mas papel de fogo É uma coisa que você pode comprar infinito depois Então Ah, se eu cair sem querer Mano, vou ter que subir ele de novo Conhecimento de louco Crachou? Então ele deu essa crachadinha Quando ele dá esse crash, geralmente ele fica com esse negócio Sem o som mesmo Aí é só a gente pegar Sair do jogo aqui que vai voltar o som Entendeu? Sai do jogo Entra de volta e o jogo vai voltar ao normal Deixa eu só pegar e chegar num ponto aqui Que daí a gente já encerra No próximo capítulo que eu for gravar Ele já vai estar perfeito de novo, entendeu? Tá vendo? É um bugzinho que some o som da arma, tá? Mas assim, é coisa pouca, mano O jogo tá rodando muito bem nessa build aqui, velho Vamos só chegar no ponto aqui Acendemos a lâmpada da velha Yara Mais um coquetel de sangue A gente já vai deixar aqui que ele vai ser muito útil, tá? Contra o boss aqui E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Mafia, eu curti demais Eu achei que tá muito boa essa build Trabalho dos caras absurdo, mano Aí reiniciando aqui no próximo capítulo Já volto o áudio, tudo normal, tá? É isso Tamo junto Um abraço Valeu E até a próxima É nóis